A gente muda de assunto agora, de foco, para a gente falar de oportunidades, viu gente? Porque a Suzano tem realizado mutirões de contratações nos bairros de Três Lagoas, facilitando o acesso às vagas para a comunidade local. Essa ação que foi iniciada neste ano terá continuidade no próximo ano. Vamos acompanhar agora uma entrevista que eu fiz com a gerente da Suzano falando sobre esse assunto. Bom, e agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Mônica Catânia, ela que é gerente de gente e gestão da Suzano aqui em Três Lagoas. É a nossa entrevistada do dia para a gente falar sobre contratações. Mônica, primeiro eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Grupo RCN de Comunicação. Ana, obrigada, a gente que agradece o espaço. Bom, Mônica, vamos falar sobre contratações. Como que a Suzano chega agora no final de 2024? A gente até divulgou que vocês estavam indo aos bairros da cidade, realizando contratações. Vocês seguem com esse processo mesmo agora no final do ano? Bom, a gente chega nesse ciclo fechando 2024 com mais de 1.030 posições geradas somente esse ano para Três Lagoas e região, para suportar os nossos processos industriais e florestais. E com essa novidade que você acabou de comentar, que é o Você na Suzano, que é o movimento da Suzano de aproximação com as comunidades. E aí, respondendo a sua pergunta, nós começamos esse movimento com os bairros de Paranapongá e Vila Verde, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer cerca de 260 pessoas que ainda estão em processo com a gente. Então, nós estamos nesse momento fazendo toda a validação desses currículos, teremos à frente um movimento de entrevista para a validação desses perfis, cadastros do nosso banco de talentos e, eventualmente, contratações para as oportunidades da Suzano. Esse movimento segue para 2025 com uma nova programação. Agora, a gente está entrando nesse período de festas, um período mais de recesso, de final de ano, mas há, sim, uma pretensão clara da Suzano de dar continuidade a partir de janeiro de 2025. E vocês têm previsão para o próximo ano de quantas contratações devem ser realizadas? Nós estamos fechando ainda esse balanço. A Suzano, ano, todos os anos, a gente mantém recorrentemente nossos programas de aproximação e de formação de mão de obra para a manutenção das nossas operações. O volume da Suzano gira em torno desse número, cerca de mais ou menos mil contratações por ano. Então, a nossa programação deve ir em torno desse número. E a gente, com esse movimento de Suzano, você na Suzano, a gente já tem, o que eu posso te dar em primeira mão, é a lista dos bairros que a gente vai percorrer. Até trouxe aqui na minha colinha para não esquecer de nenhum. Então, a gente deve passar pela Vila Aro, Guanabara, Santa Rita, Parque São Carlos e Nossa Senhora Aparecida. Esses bairros já estão definidos para a programação de 2025, que em breve a gente deve divulgar aí para vocês. Vocês acreditam que isso facilita mais no processo de contratação, Mônica? Facilita, Ana. Esse é o nosso sentimento. A gente vem recebendo inputs da comunidade, principalmente das comunidades carentes, em que, inclusive, a Suzano quer estar mais presente, de dificuldade de acesso e cadastro nas plataformas digitais, que até então era a única fonte de recrutamento e seleção da Suzano. E aí, esse movimento de você na Suzano nasce justamente para aproximar e para facilitar esse contato. Porque ali a gente consegue, inclusive, receber currículos físicos, auxiliar nos cadastros e facilitar o acesso às nossas oportunidades. A gente tem visto que hoje sobram vagas de trabalho em todo o Brasil, em todos os mercados, todos os setores, comércio, indústria. Como que está na Suzano? Vocês têm encontrado dificuldades para preencher algumas vagas ou não? Hoje sobram vagas na Suzano também ou não? Olha, de maneira regular, não, porque a Suzano aposta muito, principalmente, no desenvolvimento das comunidades locais. Então, uma das grandes estratégias que a gente tem é programas de formação de mão de obra local. E aí, eu quero trazer dois exemplos para você. A gente tem um programa, que é o programa Somar, que é um programa que, inclusive, a gente já falou aqui em outros momentos, que é um programa que a gente trabalha PCDs e mulheres. A Suzano já formou quatro turmas ao longo da nossa história aqui, já aproveitou 80% desse público. E para o próximo ano, nós temos uma turma quentinha, que vai sair no forno a partir de janeiro também, com foco em inclusão de mulheres e PCDs nas operações. Recentemente, nós fizemos um movimento também de contratação de motoristas para a operação Tritrem, que a Suzano está incorporando no seu portfólio próprio. E aí, nós já lançamos mão também de um programa, de uma nova parceria de formação, junto ao SESC Senat, onde a gente vislumbra formar mais de 150 motoristas. E, dentre eles, a gente está lançando aí uma turma exclusiva para mulheres, já tivemos uma com 100% de aproveitamento. Então, a Suzano trabalha muito dessa forma, formando e desenvolvendo a comunidade local para que a gente possa suprir a nossa necessidade de mão de obra. Isso facilita bastante. É verdade. Agora, muitas pessoas, às vezes, colocam assim, Ah, mas eles falam tanto que sobram vagas no mercado, está contratando, e às vezes as pessoas falam Ah, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade para entrar, meu sonho é trabalhar na Suzano, por exemplo. Qual que é a dica que você dá para essas pessoas, a orientação nesse sentido? Olha, acho que a principal dica que eu posso dar é se manter conectado nas redes da Suzano. Nosso processo, ele tem toda uma rastreabilidade, é um processo auditado. Então, eu preciso muito que as pessoas se cadastrem no site da Suzano. Através do nosso site, ela pode deixar o seu currículo disponível no banco de talentos, e aí, se a gente for fazer qualquer movimento de captação ativa, que são movimentos em que a gente não divulga a vaga e faz uma prospecção mais rápida, aquele currículo está disponível para o meu acesso. Sem esse cadastro, eu não consigo visualizar essas pessoas. Então, esse movimento é bastante importante. E o site também permite com que as pessoas conheçam todas as vagas disponíveis, não só em Translagôs, mas da Suzano no Brasil como um todo, e se cadastre naquelas vagas, sinalize o seu interesse específico naquela posição. E aí, ali, ela tem também todo o portfólio de requisito da vaga, quais são os requisitos de escolaridade, experiências, e ela passa a fazer parte do acesso daquele banco de currículos específicos da posição. E aí, ela já tem o primeiro contato com o nosso time, que é o time de recrutador, que vai avaliar os currículos e fazer a composição das próximas etapas do processo seletivo. Então, acho que a dica de ouro é não deixar de se cadastrar nas plataformas da Suzano. E aí, as pessoas conseguem localizar a partir do www.suzano.com.br, naquela guiazinha que fica lá do lado direito, que é o Trabalho Conosco. Ele já direciona para essa plataforma. E o meu pedido adicional é que as pessoas preencham com bastante carinho. porque, muitas vezes, o primeiro contato com a área de recrutamento e seleção é o currículo. A gente costuma brincar que é o cartão de visita, né? E ele é mesmo. E aí, o que o recrutador está procurando ali são traços de que os profissionais atendem os requisitos da vaga. E aí, não é só escolaridade que é importante a gente preencher, mas a gente preencher também as experiências anteriores, contando um pouquinho do que a gente fazia. E esse pouquinho precisa ser bem recheado, com uma riqueza de detalhes, porque, através dessas atividades, a gente consegue interpretar se aquele profissional pode ter ou não desenvolvido a competência que a gente está procurando, e chamá-lo para a próxima fase do processo, que, normalmente, é uma entrevista, né? E já é um contato ali, direto, com uma pessoalidade ali, com as nossas equipes e com os gestores da Suzano. Então, o preencher, rechear bem o currículo, é a segunda dica que eu dou, porque essa é uma dica de ouro. Que faz a gente avançar para as próximas etapas. E é muito importante, aí, quando você coloca desse trabalho, esse projeto que vocês têm ido aos bairros, até para aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldades, né? De acessar as redes sociais, as plataformas, as internets, enfim. É muito interessante nesse sentido, porque vocês estão dando oportunidade para essas pessoas que não têm tanto conhecimento, né? Com a internet, enfim. Perfeito. Esse movimento vai muito nessa linha mesmo. E nos dias desta ação do Você na Suzano, ele já tem contato com a equipe de recrutamento e seleção da Suzano, bem como os gestores, né? A gente sempre tem gestores da Suzano participando das ações. Então, ele, vamos dizer assim, que ele tem o acesso privilegiado ali de poder já ter um primeiro contato com esse time. Mônica, e como que está para a área florestal? Vocês também têm tido dificuldades ou não? Plantio de eucalipto? Como que está para essa área em relação às contratações? Ana, a área florestal é uma área que é mais desafiadora, porque normalmente é onde a gente tem o maior volume de contratações, né? Uma área que a gente está sempre crescendo, né? Então, boa parte desse número que eu dei aqui no início da entrevista, por exemplo, de mais de mil posições, mais de 700 delas são da área florestal. Então, é a área que mais demanda realmente para a gente hoje. Acho que a gente tem duas frentes importantes aí nesse contexto, né? Tem uma evolução natural desse processo que a empresa está buscando até para ser mais, cada vez mais atrativa e oferecer melhores condições para os nossos colaboradores. E tem uma linha muito forte que é de continuar expandindo sempre os nossos programas de formação. Então, assim como eu dei o exemplo anterior ali, muito conectado com o movimento da logística, né? Com as mulheres no tritrem, a gente tem também os programas de formação florestal para alimentar essas bases e dar oportunidade de desenvolvimento para a população local. Esse ano, nós formamos duas turmas, que é o nosso programa Cultivar, direcionado para a operação de colheita, operadores de colheita, que inclusive está em formação, são 50 pessoas, está terminando agora no finalzinho do ano. Nossa expectativa de contratação já para o ano seguinte. E a gente teve uma turma dedicada para o processo de subicultura. Então, a Suzano, como a gente já tem os programas de formação muito bem estruturados, a gente vai lançando as turmas no mercado à medida que a gente sente a necessidade para o negócio, acompanha os movimentos de substituição ou de expansão, e aí a gente consegue fazendo esse cronograma de forma bem planejada. Hoje vocês estão com quantos colaboradores? Somente na área florestal, a gente está falando de um pouco mais de 2,3 mil, e cerca de 900 na industrial. Então, estou falando aqui de mais ou menos 3.500 colaboradores. Só de mão de obra própria. Aí tem os indiretos também, né? Tem os indiretos também. Muitos. Somados no Mato Grosso do Sul, como um todo, os Três Lagos e Ribos, a gente está falando de mais de 6 mil postos de trabalho. Que maravilha. Olha aí, a Mônica deu dicas importantíssimas, né? Para quem pretende conseguir uma vaga na Suzano, no mercado de trabalho, nessa área florestal. É importante preencher o formulário tudo certinho. Enfim, tem essas oportunidades nos bairros da cidade também, que a Suzano já iniciou. Para o próximo ano, terá continuidade. Fica a dica, então, para quem pretende trabalhar na Suzano, seguir esses passos. Mônica, eu quero agradecer a tua presença e deixar nossos microfones abertos para as suas considerações finais. Obrigada. Gostaria, mais uma vez, de agradecer o espaço para a Suzano e deixar de recadinho adicional aqui para a população de Tras Lagos e região, que aqueles que tiverem interesse em trabalhar com a Suzano, não deixem de acessar as nossas mídias, né? Busquem o site da Suzano, façam seu cadastro, disponibilize seu currículo para que a gente possa conhecê-lo e acompanhe as nossas oportunidades. E aqueles que estão na lista de bairros aqui, que eu mencionei em primeira mão para vocês, se tiverem também oportunidade, deem uma passadinha, prestigiem o nosso evento, venham conhecer um pouco mais da Suzano, tirar as suas dúvidas e, quem sabe, talvez fazer parte da nossa operação. Quero aproveitar encerrando aqui, desejando a todos, né? Estamos entrando num período festivo, um feliz Natal, um próspero ano novo, que a gente tenha 2025 muito abençoado. Maravilha, obrigada, viu, Mônica? A gente conversou, então, com a Mônica Catani, gerente de Gente e Gestão da Suzano, falando sobre esse processo de contratação. Esses processos, né? Porque são vários processos de contratações aqui em Três Lagoas, muitas oportunidades. A Suzano tem oferecido não só aqui para Três Lagoas, mas para toda a região da Costa Leste e para Mato Grosso do Sul, de um modo geral. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri